Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Calvão Pagliarini e hoje eu vou falar com vocês sobre o porquê que a polícia civil é a melhor polícia para se trabalhar. Eu vou expor aqui os meus motivos, claro né, vender o peixe. Mas se você quiser, antes de ver o vídeo, já deixa a opinião aqui embaixo sobre qual a polícia que você achar melhor para trabalhar e o porquê. E depois no final do vídeo, você fala o que achou dos motivos que eu falei aqui. Antes de mais nada, já deixa o like no vídeo e se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E do lado do botão de inscrição, clica no sininho para receber notificação toda vez que eu postar vídeo aqui no YouTube. E se você está estudando para a polícia ou quer começar a estudar para um concurso da polícia, Vai no comentário fixado, entra no meu grupo de Telegram, que toda semana eu dou aulas, lives gratuitas, dando os melhores bisus para concurso público. Então, vai lá, entra no grupo. Então, bora lá, por que a polícia civil é a melhor polícia para se trabalhar. Primeiramente, a polícia civil é muito versátil, você pode trabalhar em diversas áreas. O principal da polícia civil é a investigação. E também já vem aí o primeiro motivo do porquê que a polícia civil é a melhor para se trabalhar, Que é, você vai investigar crimes do dia a dia. Sabe aquele roubo que teve na padaria do seu bairro, no mercado do seu bairro, naquela loja, dois caras entraram armados. Quem vai investigar é a polícia civil. Sabe aquela morte que teve também na sua cidade, que deu maior repercussão, quem é que vai investigar é a polícia civil. A polícia civil investiga crimes que estão mais próximos do seu cotidiano, próximos do dia a dia. A polícia federal investiga crimes também. Só que a polícia federal investiga crimes de interesse nacional ou interestadual. Por exemplo, há tráfico internacional de drogas, enfim. Mas os crimes mais do seu dia a dia, eles são investigados pela polícia civil. Então, todas as mortes, homicídios, quase praticamente todos, são investigados pela polícia civil. Roubos a comércios, a mercados, etc. Investigados pela polícia civil. Furtos, todos os crimes que estão perto de você, próximos de você, eles são investigados pela polícia civil. Se você tem raiva daquela biqueira do seu bairro, se você tem raiva daqueles caras que roubaram um mercado, um comércio de algum conhecido seu, você vai ter a oportunidade de fazer a investigação desses crimes. Outro crime que é muito investigado também, que dá raiva nas pessoas e você quer botar as pessoas em cana, é um crime de estupro. Estupro vai ser investigado pela polícia civil. Não é polícia federal, não é PM, não é PRF e muito menos polícia penal. Então, com certeza, os crimes mais legais de investigar, você vai fazer na polícia civil e não na polícia federal. Só para deixar claro, se você não conhece muito o trabalho policial, polícias que têm o objetivo, foram criadas para a investigação criminal, são polícias civis e federais. A polícia civil para os crimes, mas seu dia a dia. Polícia federal para crimes de interesse nacional, interesse estadual. Por isso que eu digo que os crimes do dia a dia são investigados pela polícia civil, os crimes que estão próximos de você. Polícia militar, polícia penal, polícia rodoviária federal, eles não fazem trabalho de investigação. Podem até auxiliar com informações, às vezes são muito importantes na ajuda de coleta de informações, mas a investigação mesmo é tocada, dirigida pela polícia civil ou, em alguns casos, pela polícia federal. Mas, Cauê, eu gosto de operação, eu não gosto só de investigação, eu quero chutar a porta, eu quero prender. Outro motivo que a polícia civil é a melhor polícia para trabalhar, porque, além da investigação, você também vai participar de inúmeras operações. Dependendo do local que você trabalhar, a unidade que você vai trabalhar, você vai participar de mais ou menos operações. Mas se você tem vontade de participar de operações, você se coloca à disposição, pode ter certeza que você vai ser bastante convocado para participar. Por quê? Os efetivos, normalmente, policiais são baixos, precisa de polícia. Então, se você se coloca à disposição, você vai ter bastante porta para chutar, bastante gente para prender, para auxiliar, talvez, até outras unidades a fazerem prisões. Acontece muito, acontece muito. Eu mesmo já participei de várias prisões e várias operações e mandados de busca e prisão, mandados de prisão de outras unidades que precisam de reforço. Então, se você coloca à disposição, você vai ter, sim, muita operação para fazer. Colocar a roupa tática, que é o que você quer, dar a voz de prisão, que é o que você quer. Polícia civil também tem essa parte operacional. Além dos mandados que você vai poder cumprir, você ainda pode fazer parte, também, de um grupo especial operacional da polícia civil do seu estado. A maioria das polícias no Brasil tem a CORE, mas o Paraná, por exemplo, tem o Tigre. Em São Paulo, também tem outras unidades especializadas operacionais, especificamente, para se irem lá e fazerem as prisões, talvez, mais complicadas. Irem nos alvos mais difíceis, nos alvos mais perigosos para realizar as prisões. Você também pode ter oportunidade de entrar para uma unidade dessa. Outro motivo que a polícia civil é melhor de trabalhar, você vai ter contato direto com o povo. Como eu falei, a polícia militar também tem esse contato. Com a polícia militar e a polícia civil, isso aí é bem parecido. Você vai ter contato direto com o povo para ver o que está incomodando o povo, quais os crimes estão acontecendo ali. Você pode trabalhar como plantão policial, fazer boletins de ocorrências de todos os crimes que ocorrem ali no bairro, da unidade da polícia civil que você trabalha, ou na cidade, enfim. E, é claro, você também vai lidar com diversos tipos de crime. Até B.O. de Corno vão fazer com você. Tem gente que vai lá só para chorar as pitangas que a mulher largou e quer fazer um B.O. de abandono de lá. Normalmente o Corno vai na delegacia fazer um B.O. de abandono de lar, que ele quer que a mulher volte, que ela volte porque ele foi lá e fez um B.O. com isso aí, não vai acontecer. B.O. de Corno é complicado. Mas você pode trabalhar atendendo ao público e fazendo locais de crime também. O plantonista, muitas vezes, ele vai atender o local de crime. Morre alguém, você vai lá atender o local de crime. Teve um roubo, alguma coisa, um evento de grande repercussão na cidade, você vai lá também atender o local de crime. O plantonista está lá para isso. Enfim, você também pode chegar ali no crime recém-acontecido e ver o trabalho da perícia. Você vai lá à Polícia Civil e vê o trabalho da perícia. Como é que ela faz tudo no local de crime para ver como é que foi o desenho daquele crime. Quarto motivo por que a Polícia Civil é melhor para trabalhar. Você pode também fazer parte de setores de inteligência. Ah, não quero aparecer na rua, mas eu sou bom em informática, eu sou bom em descobrir coisas na internet, enfim, eu sou fera em sistemas. Você pode trabalhar no setor de inteligência da polícia. Sim, todas as polícias têm o setor de inteligência e a Polícia Civil não é diferente. Você pode fazer parte, sim, do trabalho de inteligência, que é um trabalho que você não vai aparecer para ninguém na rua. Mas é um trabalho de extrema importância também. Quinto motivo de que a Polícia Civil é melhor para trabalhar é que você também pode fazer trabalhos administrativos. Você vai ter sua arma, você vai poder dar prisão, você vai poder dar cana, até dar apoio para a operação. Mas você pode fazer parte do administrativo da polícia. Tem RH, tem gestão aí das delegacias também, porque as delegacias precisam ser geridas, né? Enfim, você também pode fazer parte de um administrativo caso você ache que o seu perfil não é tanto para estar na rua ali, para estar aprendendo, para estar investigando. Então você também tem essa possibilidade de trabalhar em setor administrativo, que também é importantíssimo, porque como é uma instituição, tem muita gente, precisa estar organizado, precisa estar bem administrado. Então não é um trabalho errado, não é um trabalho não digno estar em um administrativo da polícia. Pelo contrário, principalmente se a pessoa sabe fazer bem feito, é um trabalho de extrema relevância dentro da polícia. Desses motivos que eu falei do porquê a polícia civil é melhor para trabalhar, qual deles você achou melhor, que para você pega mais, que para você é mais importante? Comenta aqui embaixo. Relembrando, se você quer passar em concurso público policial, vá no meu canal Telegram, no comentário fixado desse vídeo, entra no grupo lá que toda semana tem os melhores bisus para estudo de concurso, beleza? Esse era o vídeo de hoje, muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço e fique com Deus. Tchau, tchau.